Rapaziada, se eu começar a aparecer nos Xvideos, aí a galera não me aguenta mais. Que eu e tu já tá em tudo. Oito é quando chegar a dois bilhões, tem que raspar a cabeça. Ah, já raspei a cabeça. Aqui o vídeozinho ficou muito legal. Eu vou ficar igual a montagem que fizeram minha, seus filhos de uma puta. Ficou a cabeça de ovo, viado. Fiquei igual um ovo. Professor Xavier. Caralho. Fiquei igual um ovo. Eu fiquei parecendo um testículo, porque minha cabeça não é redonda, né? Ficou parecendo uma bola, assim, ó. A sua ficou até de boa, porque você tem o queixo diferente, assim, ó. É, a cara aqui. A protuberança queixal. E eu fiquei mais redondo, assim, ó. Vamos ver. Eu pareço o Lorde Farquaad, Hello Neighbor, o Lula Molusco Bonito, o Queixo Rubro, eu recebi de tudo. O que que é queixo rubro? Deixa eu ver. Um rubro aqui. Queixo rubro. Cara, onde que tava o telefone? Não deixei a frente da TV, não. Tô vontade de beber, velho. Sei porque, tô pressionando um colo, então, né? Caralho, Mike, porra. Pressionando um colo. Bebeu um... Não, ontem o Rui Tim me levou aqui pra um rolezinho muito diferenciado, top demais. Acabou cedo, mas valeu a pena. O cara manda em Los Angeles, hein? E o Rui tá foda, velho. Você sai com ele. Ele não deixa você pagar nada. Eu fico incomodado. Ontem eu briguei com ele ainda. Tudo ele que paga. Não deixa a gente pagar nada. Não deixa a gente pagar comida. Não deixa eu pagar o Uber. Não deixa a gente pagar o almoço. Não deixa eu pagar nada. É constrangedor. Tô querendo... Você podia parar com isso, né? Não, tem que pagar tudo pros amigos, pô. Não, ele deixa eu pagar nada. Mas ontem deu barato também. Deu? 25 mil contos só pra entrar. Aqui é assim, filho. Mas aí não dá pra quem converte não se diverte. Deu 3 mil, deu 3 mil e pouco, 4 mil dólares. Deu 4 mil dólares. Quem converte não se diverte, filho. 4 mil dólares anotadas, 4 mil reais. Barato. Foi jogar um a um. E hoje a gente foi almoçar, o Rui tá andando na rua, que é coisa difícil de se ver, né? Todo mundo ficou olhando pra ele, achando que ele é o quê? É um cara de Hollywood, né? Fez algum filme, alguma coisa. Deve olhar pra mim e falar, caralho, conheço esse cara de algum lugar. É. Shrek. Não, tá aqui não, pô. Shrek, Lorde Parquo. O que porra é essa, piada? O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, velho? Shrek. 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 Mano, no red shot você tem que banir todo mundo, já. Me tragam um garfo. Vou ver aqui. Caralho, meu evaporou. Garfo, garfo. Meu evaporou e ficou pra trás. Garfo, garfo. O cara trouxe o carro. Shrek. O cara deu pra mim. Já veio um, veio outro. Veio outro. E aí, Pedrinho. E aí, Pedrinho. E aí, Pedrinho. Ih, Pedrinho. Caralho, viado. Caralho. Por que que eu trouxe o carro, hein? Por que que eu trouxe o carro, hein? Porra. Tu olha um X e tu já acha que é X Vídeo, mano? Caralho, nega muito boa, mano. O que é a piada das piadas? Como é que você faz aí? Pelo corte de cabelo ali, ó. Você tá achando que sou eu aqui? É, mas não. Não, porra. É o sósia. Caralho, o vidro que eu olho pro cabelo pra lá. Deixa eu ver aí. Apesar que o senhor não tem esse corte aqui, não. É o sósia. Olha aí, ó. Olha o corte. Cheguei, cheguei. Segue ele aí no Instagram. Ruyter. 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 Esse aí, esse aí. Esse aí. Segue ele. Pix de dois ou presente misterioso? Misterioso, pô. Só pra seguir o cara? Só pra seguir o cara, mano. Pô. Sembrar, mano. Gostou? Gostou? Vou roubar ele. Quer ver? No Rio de Janeiro. Valeu, valeu. É isso, Ruyter. Tamo junto. Qual é, Zé? Qual é, Zé? Qual é, Zé? Menino. Quem? Ruyter no Instagram. Segue ele aí. Abre o Insta. Esse aí. Segue ele. Segue ele. Pronto. Então, mano. Você seguiu ele. O que você quer? Pix de dois ou presente misterioso? Presente misterioso. Presente misterioso. Ó, Tommy. Cala em BH isso aí, ó. Caralho, o maúco parece comigo. E aí, mano. Gostou? Não. Não gostou? É feio, né? E aí, Ruyter. Gostou? Tá parecido, pai? Eu sou seu filho, hein? Eu sou seu filho, hein? Segue nós lá, pô. Corte do Rick. Vamo embora. Aí, rapaziadinha. Olha o que eu compreendo aqui no shopping. Vamo dar um sorvete pra eles, hein? Cês gostam do Ruyter? Sim. Sim. Nem sabe que eu sou seu. Eu sou seu sorvete pra eles, hein? Chega aí, chega aí. Aí, a rapaziadinha veio participar do vídeo e ganhou até sorvete. Fala pra eles aí se viu o Ruyter. Segue o Ruyter. Segue o Ruyter. Segue o Ruyter. Caralho, meu filho... Meu filho tá foda, já. Mas a camisa foi muito parada. Caralho, a camisa que ele deu pro cara, viado. Meu iPhone antigão pro primeiro iPhone. Caralho, o iPhone 4 quebrado. Deve vender no Mercado Livre por 10 reais, viado. Cara, o cara parece que eu sei, tá? Deixa eu ver. Volta lá. Caralho, parece mesmo, mano. Eu até achei que eu ia ser, pô. Tá parecido, pai? Vou te falar? Eu sou seu filho, hein? Esse cara de Belo Horizonte, ele fala igual eu. Caralho, o cara é bonito, tá? O cara é bonito. Sabe por quê, rapaziada? É o que eu falei. É a atitude. Menor até é a atitude, presença. Deixa eu ver. Qual você prefere? O que você prefere? Sua rosquinha com leite ou pau no sucuzinho? Chota salgada ou chota doce? A risada do Mike é melhor. Chota salgada ou pica doce? Escolhe, Mike. Por que a risada do Mike é melhor que o vídeo, viado? Sempre. Pau com requeijão ou pau com manteiga? Mas é muita maldade quando comenta. Fala aí, Mike. Pau duro ou pau mole? Qual que você prefere? Comenta qual você prefere. Que desgraçado esse cara, filho da puta. O que você prefere? Sua rosquinha com leite ou pau no sucuzinho? Esse de início foi... Esse de início não tem como, cara. Tem outro vídeo, não tem? Tchau, tchau.